Boa noite, Sr. Futuro Presidente da Câmara de Valença. Boa noite aos futuros vereadores da Câmara de Valença. Boa noite para o futuro Presidente da Assembleia. E boa noite a todo o povo do Boibão. Obrigados por terem vindo. Eu estou aqui esta noite para me apresentar como candidata à Junta de Freguesia de Boibão, juntamente com a restante equipa, pelo Partido Socialista. Aceitei este desafio com o objetivo de promover o desenvolvimento e o progresso das nossas características singulares, modernizando e acompanhando iniciativas que possam constituir e fortificar o estímulo para a população. Faço-o na convicção de que é a melhor forma de servir a freguesia, acreditando que é possível fazer um trabalho de base que promova a coesão social e a qualidade de vida das famílias. Ao meu lado está uma equipa de trabalho constituída por pessoas capazes e motivadas, que de forma responsável corresponderá aos desafios e às necessidades. Queremos uma freguesia autêntica, onde todos e cada um de nós se veja refletido em cada uma das atividades que nos propomos desenvolver. Não pouparei esforços para, junto da Câmara Municipal e de mais entidades públicas e privadas, reivindicar tudo aquilo que em justiça a nossa freguesia tem direito. Acreditamos que, com o vosso firme apoio, podemos construir e pôr em prática um projeto harmonioso, equilibrado e estruturante para a nossa freguesia, tornando-o realidade um futuro melhor e mais próspero. Estamos cientes que vai ser um trabalho árduo e que o nosso projeto é ambicioso, porque ainda há muito o que fazer por boivão e que vai ser difícil, derivado à crise financeira que o nosso país atravessa. Mais não tenho medo ao trabalho a que me vou dedicar, de corpo e alma, e não desiludir as pessoas em que acreditam em nós. Por isso, não sou de fazer promessas que não consigo cumprir, por isso, a única promessa que eu faço é de trabalhar e de zelar pelos interesses do boivão. Mas, para isso, conto com todos vocês, para poder trabalhar, porque a freguesia é de todos e estarei disponível 24 horas por dia e 365 dias por ano para qualquer problema e sugestão que possa haver por parte da população. Porque a freguesia não é do Presidente da Junta e da sua equipa, mas sim da população. Por isso, quero apostar numa junta de freguesia aberta e transparente, onde todos podem ter uma opinião ou uma sugestão de interesse e melhoramento do boivão. Sei que têm surgido dúvidas relativamente à minha disponibilidade, caso venha a ser eleita, mas quero esclarecer que estarei 100% disponível para o boivão, porque primeiro está a nossa terra.